Compre já! Camisa! Compre já! Caneca! Compre já! Mousepad! Compre já! Almofada! Para as formas de pagamento, nós aceitamos tudo, tudo! Clique já! Clique na descrição! Compre já! Vaga! Mundo! Tadadam! Tadadam! Boa galera! Vamos dançar aqui com o Silvio! Nosso skatezinho! E mais uma pista aqui! Essa aqui é da comunidade ou é default já? É default! É default menino! Nossa Senhora! Vocês estão vendo, né? É uma pista da hora! Vocês estão vendo que é o seguinte! Na verdade, ó! É... Eu... Eu... Eu deixo o Jean ganhar! Você vê aqui, né? Olha as manobras que eu faço quando não tá valendo ponto! Aham! Olha que vagabudo! Olha como é que eu entro na pista, mano! Só arriscando, pai e tal! Entendeu? É isso que acontece aí, ó! Até aí, me desculpa! Ó! Nossa Senhora! Depois tu vai ver lá no vídeo! Uh! Eu acho que ia ser tudo mentira! Olha lá! Tem que conferir no vídeo mesmo! Sim, mano! Inédito! Eu até tenho praticando essas entradas assim! Vamos ver! Caraca! Tem uma manobra da hora aqui, mas não dá ponto nenhum, velho! Isso aqui não foi! Foi só falar que vai... Ah! Que é manobra, pronto! Eu já errei! Eu gosto muito dessa pista, velho! Eu acho que é uma das pistas mais bonitas que tem! Eu gosto bastante dessa pista, pela verdade! Embora... Ela não é tipo... Aqueles ralf gigantão lá, mas pô! Eu gosto daqueles rafos gigantão! Eu também gosto! Eu tô melhor neles! Que sa... Ó! Minha! Nossa Senhora! Ó! Ó! Meu Deus Pai! Não sei nem o que que eu fiz aqui, menino Jesus! Eu vi isso aí! Isso! Nossa! Eu tô muito tudo de skate hoje! Olha aí! Nossa! Como é que eu caí? Eu tô muito alegre hoje! Hum! Eu tô muito contente! Você tá sacando, né? Eu tô muito... Exaltado de vir no dia de hoje! Né? O dia que está sendo feita essa gravação, provavelmente... Eu vou... Tá! Uhuuu! Oh! É! Ololô! Olha lá! Meu Deus do Jesus! Você é foda, cara! Né não? É tudo spoiler da vida real, mano! Olha aí! Oh! Ninguém entende isso não, velho! Ninguém entende! Não! Não sei! E olha lá! Oh! Nossa Senhora, hein! Rei Bunker! O monstro do skate! Olha lá! Hum! Monstro! Oh! Monstro! Vai sair! Que burro! Que burro! Sei lá! Já não existe esse burro! Então foda-se! É o burro! É o burro novo! Burro! Burro novo é! Faz de novo, Cris! Burro! 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 Minha Nossa Senhora! Depois que eu recu... Eu tirei a calça! Não! Fiquei de cueca! Vai lá! Mutante! Fiquei de cueca! Tô monstrão, ó! Tô jogando muito, rapaz! Eu não queria que tivesse os pontos! Os pontos me atrapalham a minha... A minha originalidade! Que saa! Saquei! Olha aí! Eles... Eles inibem a minha maestria! Ok, Jean! Pode começar aí, ó! Tinha uma ideia, velho! Próximo skate, hein! Você podia lançar um desafio, velho! De manobra... Bonita! Quem fizer a manobra mais bonita ganha! Desafio de hoverboard? Nossa! Hoverboard? Não! Aí! Olha lá! Eu tô tomando muito energético, rapaz! Simamente! Que energético? Font energy 3, velho! Nosso paipa e trocinador! Olha aí, ó! Paipa e trocinador! É muito gostoso, inclusive! Se você tomar, pode tomar! Porque é muito bom, velho! Você não viu, ó! Tá lá no Facebook, lá, ó! É... Olha lá, mano! É nóis que... Ó, ó! É nóis que avôa, bruxão! Olha aí, mano! Caraca! Eles tentam passar pela pista e... Errou, é! Ah, rapaz! Eu decidi que... Eu decidi que eu só vou fazer coisa bonita na vida! Olha aí! Começando por eu andando de skate, é claro! Coisa bonita! Que eu espero até chegar no banheiro pra você ver! Olha aí! Tudo são flores na vida! Você nunca viu? Ah, é! Faz um lacinho! Ah, lá! Mano! Você pode falar que você nunca viu, você não sabe, mano! É cheiroso, inclusive! Ah, você pode comprar e vender, né? É, of course! Em breve, na nossa loja! Confere lá! Ah, não! Vem aqui na descrição! Bombom Ganada! BOMBOM GANADA! BOMBOM GANADA! BOMBOM GANADA! Aproveitou, ficou com medo! Olha lá! Se cagou perante o Rei Banking e não deu nada! Olha aí! Eu falei, velho! É da hora fazer esse negócio! Só que, pô! BOMBOM GANADA! Que manobra isso daí? Você só pulou alto! Não fez nada! Não fez nada! É que às vezes você cai da hora, velho! Na pista, sabe? Dando aquela giradinha! Pô, como é que você não perdeu velocidade? Porra, como eu não perdi, mano? Mentira! Olha aí! Pô, Cris! Ah! Porra, mano! Por que o cara demora pra voltar, velho? E só o Cris sapou a lua? Não, mano! E pra lua, porra! Eu tenho que ganhar! Isso aí! Aí toca aquela música lá! É... Toca todo mundo! Toca! 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 Bombom! Granada! Beleza! Bombom ganada! Tô caindo com essa bomba de granada aí, ó! Bomba! 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 Vai! Tu nunca mais vai expressar a música da mesma maneira desse vídeo! Bombom ganada! Um oferecimento de ama! O que? O que? Pô, eu! Eu sei que faz o bombom isso, cara! Olha só que embrulha! Não! Não embrulhou porra nenhuma! Passa noite isso aí! Eu nunca vi! Você mesmo falou! Bombom ganada! Vem de nós! A gente tem a crer! Nós é louco, velho! Nós é louco! Essa vida é muito louco! Caraca! Nossa! Você tá cagado, hein! Já tá fazendo bombom granada! Olha aí, rapaz! Que isso! Caralho! Porra, meu! Meu Deus do céu! Cadê ele? Nossa senhora! Beleza! Meu Deus do rock, velho! Uh! Yeah! Que que é isso, hein? Bom! Então a gente já sabe o resultado, né? Porque... Ele já tá impressionado com o bombom ganado! Então dificilmente ele vai conseguir se concentrar! E cada vez que ele... Que ele... Que ele dá uma remada lá! Rema! Rema! Beleza! Toca! Toca! Bombom ganado! Nada! Vale escrito! Toca! 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 Nossa senhora! Não! Eu merecia ganhar, já! Não, já! Eu vou... Eu vou permitir que você ganhe! Vai! Só que não! Isso! Vai pra longe! Ah! Olha isso! Não! Não! Pfff! Vai que porra! Isso! Se você gostou desse vídeo deixe seu gostei, comentário, favorito! Tem um link na descrição! Em breve vamos estar vendendo novo o bombom ganado na nossa loja! Tchau!